boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Tá, o No Break volta no próximo fim de semana, agora a gente fala com o Renato Aguero. Renato, uma boa tarde pra você. Muito boa tarde, Daniel, muito boa tarde a toda nossa Costa Verde e hoje a gente começa esse boletim de notícias da edição das quinze horas com a previsãozinha do tempo rápido em atenção na região Costa Verde, chuvas esparsas, nesse momento chove em vários pontos de Angra dos Reis e Mangaratiba. Em Paraty, em alguns bairros, teve chuva intensa na parte da manhã, nesse momento, no bairro histórico, temperatura de vinte e dois graus. Movimento muito tranquilo na rodovia Rio Santos e na RJ um cinco cinco. O mesmo acontece na Paraty Cunha. Na BR cento e um, rodovia Rio Santos, pistas bem escorregadias, redobre a atenção e respeite a sinalização. Chove também, neste momento, na região central de Angra dos Reis. E amanhã é ponto facultativo em Angra dos Reis. Nesse momento, nós estamos com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, que ontem, né, liberou e fez a publicação do decreto sob o número onze mil seiscentos e quarenta e seis, que contém novas diretrizes aí para a transição das medidas contra o covid-dezenove. Prefeito Fernando Jordão, muito boa tarde. É importante reafirmar que amanhã, ponto facultativo, mas todos os serviços essenciais estarão em pleno funcionamento, né? Exatamente, Renato. Eu queria aproveitar aí a comunicação da Costa Azul, do trabalho que vocês profissionais da imprensa estão fazendo, para corrigir uma fala quando eu falei com vocês, dez horas da manhã, a questão do transporte dos ônibus. Nós vamos, os ônibus vão funcionar com cinquenta por cento da capacidade, só pode transportar as pessoas sentadas. Mas a gente sabe que tem uns trabalhadores profissionais da saúde, o pessoal que tá trabalhando em delivery nos restaurantes, os funcionários do Brasfeld. Então, o ônibus vai funcionar da bom fim até meia-noite, ele volta a funcionar às cinco horas da manhã, pra gente atender essa massa, esse pessoal que trabalha à noite, os trabalhadores que estão trabalhando à noite, principalmente os profissionais da saúde, da Santa Casa é vinte e quatro horas, tem tendas funcionando vinte e quatro horas, e outras pessoas que estão trabalhando pra que você possa ficar em casa. Então, a gente não pode deixar de atender. Então, corrigir na minha fala hoje, às dez horas da manhã, viu Renato? Queria perfeito, perfeito. E outro ponto que é importante falar, a questão do delivery está garantido, o fechamento do comércio não se aplica à realização de transações comerciais por meio de aplicativos de internet, telefone, qualquer outro similar. Delivery, então, está permitido, que não pode o comerciante abrir a sua loja, né? É, todo o comércio, por exemplo, material de construção, muitas vezes, quebra uma torneira, quebra, então, isso pode funcionar no sistema de delivery. Não pode abrir a porta pra fazer de conta que que está atendendo, que não está atendendo e acaba atendendo as pessoas. A gente não pode permitir isso. Agora, no sistema de delivery, o material de construção pode organizar um sistema de delivery pra entrega, isso não tem problema. Pode funcionar, assim como qualquer comércio, pode funcionar no sistema de delivery. Prefeito, o outro ponto que também está sendo bastante polêmico, é com relação à restrição de pessoas circulando em veículos após as vinte e duas horas. Obviamente, se for atendimento médico, farmacêutico, isso está liberado. Isso é um dado novo nesse decreto, né? É, a gente sabe que o direito de delivery é sagrado, mas hoje tem uma questão sanitária e está acima disso tudo. A gente não pode, é, ah, eu tenho o direito de, de andar pela Constituição brasileira, mas o seu direito termina onde você prejudica a maioria das pessoas. O direito de vir não pode, é, pessoal não pode atrapalhar a vida da coletividade. Então, a gente pede que as pessoas fiquem, que não saiam depois da minha noite, que nós vamos fiscalizar e vamos atuar. Você pede o seu direito, assim que você prejudica o direito da maioria das pessoas, que é a saúde de todos. Prefeito Fernando Jordão, a gente agradece bastante a sua participação aqui no boletim de notícias, são três horas e cinco minutos e a gente reafirma que amanhã o prefeito vai estar participando do talk show detalhando aí todas essas novas diretrizes a serem seguidas aí do município de Angra do seis, grifando amanhã ponto facultativo. Prefeito, e é importante todas as pessoas terem acesso aí ao site oficial da prefeitura e ler esse decreto onze mil seiscentos quarenta e seis, onde a regra do jogo a partir de amanhã e até o próximo dia oito de junho estão fixadas, né? É, eu, eu, eu queria fazer um apelo aqui a toda a população, a gente recebe muitas denúncias que as pessoas estão caminhando sem máscara, não pode caminhar sem máscara. Eu quero, eu faço aqui um apelo a todos os moradores de Angra do Reis que nós precisamos atender essa questão do decreto, que é a única maneira da gente enfrentar essa infecção. Então faço um apelo aqui, essas determinações mais rígidas são pra salvar vidas, pra salvar sua vida. Muitas vezes você que não acredita que o coronavírus pode matar uma pessoa, mas você tem os seus amigos, você tem a sua família. Então vamos sair, se tiver que sair, só saia com máscara e evite o sair o máximo de casa, porque é a única maneira da gente enfrentar essa situação de calamidade sanitária. Eu faço um apelo, peço a vocês com muita humildade, por favor, vamos trabalhar, vamos respeitar o decreto, vamos respeitar a vida das pessoas, da sua família. Quem perdeu um ente querido, quero aqui me solidarizar com as pessoas que perderam familiares, sabe o que é essa doença. Então, por favor, isso é um período de duas semanas praticamente. A curva diminuindo, os leitos da Santa Casa voltando a ser menos usado, a gente abre outras portas. A vontade que a gente tem é de liberar o comércio, de liberar o turismo, mas não podemos fazer isso agora. Então eu peço aí a consciência, quem por acaso estava organizando festas, a gente recebe muita denúncia nos bairros afastados do centro, da periferia, não estão respeitando. Não acreditam nisso, eu acredito que todo mundo tem a sua parte de responsabilidade, a cidade é um todo. Nós vamos fiscalizar agora, eu peço a compreensão e ajuda da população, de todos vocês. Eu sei que é difícil ficar em casa, mas não tem outro caminho. Então, a prefeitura se organizou com leitos, sem leitos na Santa Casa, a prefeitura está fazendo a sua parte, colocou os lavatórios, a prefeitura está desinsectando as ruas, lavando as ruas, nós estamos fazendo o que é preciso agora. Ok. O futuro só funciona com a ajuda da população, viu Renato? Ok, muito obrigado então ao prefeito Fernando Jordão de Angra dos Reis, portanto, amanhã, segunda-feira, ponto facultativo em Angra dos Reis. Inclusive teremos uma participação especial do prefeito Fernando Jordão no tal show a partir das oito horas da manhã, detalhando todo esse decreto. Mais notícias logo mais a partir das dezoito horas, na terceira edição do boletim de notícias, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Um excelente tarde de domingo a todos. Obrigado pelas informações, Renato Aguiar, então aí, ouvintes da Costa Azul, preparem todas as suas perguntas, tá marcado aí, tá? No nosso talk show. Talk show começa às oito da manhã, aqui na programação da Costa Azul FM. Até o próximo boletim de notícias também. Você ouviu o boletim de notícias. Jornalismo vinte e quatro horas.